Quais seriam as características do melhor tênis de corrida? Que não te gere desconfortos? Que contribua no seu aumento de velocidade? Que te isente de lesões? Que tenha um visual inspirador? Confira após a minha vida. Eu me chamo Everson, sou atleta profissional de corrida e também artista. Hoje é dia 24 de janeiro de 2018, mais um conteúdo para você. Antes de você querer saber qual o melhor tênis de corrida, é necessário que você saiba qual o fator antecede a procura pelo melhor tênis. Não adianta você querer ter uma Ferrari se você não sabe dirigir. Não adianta você querer ter o melhor tênis se você não tiver feito um trabalho inicial que te possibilitará ter o maior aproveitamento possível trabalhando em conjunto com os recursos do tênis. O que eu estou querendo dizer? Que trabalho inicial seria esse? Um trabalho exemplar, um trabalho perfeito de fortalecimento. Aqui eu estou mostrando ao lado alguns fortalecimentos imprescindíveis, fundamentais, melhor dizendo aí, se você quer ter sucesso, se você quer ser feliz atuando nessa modalidade. Trabalha aí para fortalecer sua tíbia, seu posterior de coxa, quadríceps, panturrilha. Os detalhes contam demais também, o pé especificamente, alguns exercícios para pé, isso eu vou até mostrar mais detalhadamente outros conteúdos, mas basicamente esse seria o trabalho inicial. Agora falando especificamente a respeito do tênis. Cinco são as características do melhor tênis de corrida. Quais são essas características? Primeiro, flexibilidade. Por que flexibilidade? Porque um tênis flexível, ele te possibilita o seu pé fazer o movimento natural do corpo. Entendeu? Na hora que você está correndo, o seu corpo, digamos assim, ele pede para que você deixe ele livre para fazer aquele movimento natural. Então, se existe uma estrutura que impossibilite a realização plena desse movimento, isso aí é altamente prejudicial. Não só para o seu trabalho de alongamento da própria musculatura, mas também pela potência na hora da corrida, pela dinâmica mesmo, entendeu? Que o corpo humano necessita. Segundo, leveza. Isso daí é bem óbvio, né? Se você, nós que somos corredores aí de longa distância, fundistas, se o tênis tem um peso considerável, um peso aí, digamos assim, 400, 500 gramas, é um tênis um pouco pesado, então isso no decorrer da corrida, durante os 30, 40, 50, uma hora que você for ficar correndo, isso vai começar a contar. Por mais que pareça uma coisa praticamente imperceptível, uma coisa que não vai fazer muita diferença, mas com a longa duração do seu treinamento ou da sua competição, isso aí começará a contar demais. Então, o tênis leve é fundamental. Terceiro, respirabilidade. Quando você está correndo também, nosso corpo inteiro soa, né? Soa demais, porque nós estamos submetendo a uma alta intensidade. Então, o pé, além dele soar, vai gerar muito desconforto ali. Entendeu? Esse desconforto, por mais que esteja acontecendo na parte inferior do seu corpo, vai refletir a sua mente, aquele desconforto que começa a te gerar aquele encontro do nosso, eu preciso tirar esse tênis, eu preciso... E não é só com relação a isso também que te prejudica, mas também em outros fatores aí, sem típicos, que provavelmente acabam influenciando. Quarto, drop curto. O que é o drop? É a diferença de altura entre a parte de trás do tênis e a parte da frente. Entendeu? Basicamente, não é nem um pouco interessante corrermos aí com tênis que tem uma diferença muito alta. Digamos assim, corredores usando o tamanco, né? Imagina só a cena. É basicamente isso que é o drop. É a diferença da parte de trás com a parte da frente. O interessante é que você procure sempre tênis com a menor diferença de drop possível. Tênis praticamente retos ali. Então, isso daí vai te possibilitar o quê? Também o melhor condicionamento. Porque até pra pessoas que não são praticantes de corrida, isso já é altamente prejudicial. Vamos dizer aí, pras mulheres, né? Mulheres que usam esse tamanho, aquele salto alto, que mais parece, sei lá, um tobogã. Aquilo lá, pra coluna, pra perna, pra tudo. É prejudicial demais. Até pra você andar. Então, imagina pra correr. Nem se diz, né? E a quinta característica do melhor tênis de corrida é um tênis que não tem a costura. Tênis feito usar laser, né? Por quê? Porque a costura, ela gera atritos na hora que você está correndo. Por mais que você calce meia, se a meia for uma meia de um tecido muito fino, as estruturas do tênis, essas costuras que tem no tênis, vão gerar atritos da mesma forma no seu pé. Se você for um corredor que gosta de correr com mais liberdade, ou então tirar meia pra correr, correr só com tênis mesmo, sem meia, vai ser completamente inviável você correr em tênis sem meia, que tenha costura, entendeu? Então, assim, sempre na sua... Quando você for comprar um tênis, procure tênis feitos a laser, que não tenha costura, exatamente pela questão do atrito. Uma vez que o tênis já tem essas cinco características, o que você vai ter que analisar? O seu condicionamento físico, você como atleta, entendeu? Se você for uma pessoa um pouco mais pesada, não é tão interessante, talvez, você ficar usando tênis com pouca estrutura, tênis muito leve, tênis, digamos assim, com pouco amortecimento. Não que o amortecimento do tênis vai fazer grandes influências, tipo, pra te isentar de lesões, ou qualquer coisa do tipo. Não, nada a ver. O que manda é o fortalecimento, como eu disse previamente. Mas, é necessário que você procure um tênis um pouco mais estruturado, é claro, que isso vai influenciar no peso também. Mas, nesse caso, é uma coisa que vai te beneficiar, pra sua saúde, se você for um corredor um pouco mais pesado, entendeu? Porque, na hora que você começar a correr, o que que acontece? Se você tiver um tênis com pouca estrutura, ou então um tênis muito minimalista, o tênis minimalista é um tênis que é praticamente quase a mesma coisa que correr descalço. Cada passada que você der, o impacto vai ser altíssimo, entendeu? Nas suas pernas, vai ser altíssimo pro seu corpo. Por quê? Porque você tem um peso considerável, entendeu? Se a pessoa for acima do peso muito, aí pior ainda, entendeu? Não é nem um pouco conveniente você usar tênis minimalistas, ou tênis muito leves, tênis com pouca estrutura. Se você, agora, for um corredor mais leve, aí você pode procurar um tênis mais minimalista, um tênis um pouco mais... que não tenha tanta essa estrutura, como eu citei anteriormente. Por quê? Porque você sendo leve, não vai gerar tanto impacto no seu corpo, entendeu? Mas é claro também que você precisa ter um trabalho forte ali nas suas pernas, um trabalho bom na sua musculatura. Eu repito isso toda vez, porque esse é o ponto principal. Às vezes, muitos corredores pensam que o tênis é a salvação, né? É a salvação pra carreira dele, quando na realidade não é. Tênis é só um acessório que vai ser um coadjuvante na prática da modalidade. Nada mais que isso. Nada mais. Tá bom? Então era basicamente isso. Qual o melhor tênis? Aquele tênis que mais se adapte em você, que se adapte no seu condicionamento, entendeu? E que atenda essas cinco características que eu citei nesse vídeo. Tá bom? Independente de qual seja a marca, independente de qualquer outra coisa. É isso que você precisa ter em mente e levar pro resto da sua vida, na sua carreira, aí no atletismo, na corrida de rua, mais especificamente, dizendo. Eu espero que eu tenha te ajudado, que você tenha aí uma ótima semana, que você tenha uma ótima noite de quarta-feira e que prosperidades aconteçam na sua vida. Ok? Se você gostou desse conteúdo, tem vários outros interessantes aqui no meu canal, aqui na minha página. E é basicamente isso. Deixe o seu comentário, se tem alguma sugestão, se gostou do vídeo, qualquer outra indagação com muito respeito. E eu te agradecer isso. Ok? Esteja sempre focado, sem trago. Hoje para todos sempre. Bye! Fui! 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 Fui!